Isto é tão errado o que vamos fazer, Yuri. É, não é nada, não é nada. Isto é muito errado o que vamos fazer. Não é nada, não é nada. É muito errado. Segurança acima de tudo. Já está. Já está. Recinto. Então vá. É lá, é lá. Ok, estou aqui com o Yuri francês. Youtuber. Youtuber. Nos tempos livres. Youtuber nos tempos livres. A tua especialidade é pôr-te as pessoas a reagir à velocidade. Não tenhas medo que isto não... É muito bom. Assim é que eu puxar. Este gays é maluco. Brutal, meu, brutal. Brutal, 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 brutal. Espetáculo. Foda-se. Deixa-se todo. Foda-se. Muito bom. Muito, muito bom. Yuri, isto é espetáculo. Ai, socorro. Yuri, não faças isso. Ai, socorro. Por amor de Deus, não faças isso. Não faças isso. Por amor de Deus. Ai, socorro. Não faças isto por um momento. Ai, o coração. O meu coração não aguenta. É lá. Oh. Eu quero fazer isto. Queres? Estamos na Alemanha, não estamos? Estamos. O que é que foi isto? Cuidado. O que é que foi isto? Cuidado. O que é que foi isto, Yuri? Cuidado, tu vai devagarinho, homem. O que é que foi isto? Tu vai devagarinho. Deixa-me só dar mais uma voltinha. Eu quero ouvir. O gosto é quando ele faz aquele ré. É isso aqui. É este. O ré que é giro. O que é isso? Amém. A Májá. Póczi renden. Na bo. Póczi renden közáta pöny. Até o Habano, até amanhã! Eu era gás para me oito horas, eu devo dizer. Não eras, não eras. Era, era. Perigosíssimo. Perigosíssimo não, não é perigosíssimo. Não, não, aqui não. Aqui não. Aqui na Almanha pode-se? Aqui na Almanha pode-se. É sem limite de emoção. Tu podias ganhar a vida só fazer isto. Vendias tipo 5€ à volta. À volta. E as pessoas. Estou a falar a sério. É, é, é. Tipo carrocelo. Vai-se uma volta, vai-se uma volta, vai-se uma corrida. Não paga, mas também não anda. Eu vou falar a sério. Ninguém te fode na estrada com isto, meu. É pá, é difícil. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Fica assim. Brutal. Brutal. Foda. Não é qualquer um. Vamos lá. Obrigado.